E como Jesus sorriu, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu tô querida, muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sobre como Jesus sorriu, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu tô querida, muito mais feliz. Na noite desta sexta-feira, aconteceu na parola de São Francisco da Chávia, a terceira edição da Quintada Natalina, aonde vários maestros puderam fazer a apresentação, e a nossa equipe, na parola, compareceu a este momento. Vamos falar aqui, portanto, com o Frei Pedro, da parola de São Francisco da Chávia de Bacabal, que hoje aqui está tendo a apresentação de uma cantada natalina. Eu queria que você falasse aí a respeito desse evento. Isso, estamos vivendo a décima terceira cantada natalina. Depois de dois anos sem acontecer esse momento, estamos fazendo essa retomada, que é o momento onde nós nos encontramos, como irmãos e irmãs, fiéis da parola de São Francisco das Chagas, as famílias, já nos aproximando do Natal do Senhor, preparando a nossa vida para o dia 25 de dezembro, permitindo que Jesus possa nascer nos nossos corações. A gente vê, Frei, que a população comparece realmente ao evento. Isso, as pessoas respondem a este momento. Fizemos uma boa divulgação, convidando, e graças a Deus, o nosso lago está cheio, muitas pessoas vieram prestigiar esse momento. Hoje aqui vai ter quantas apresentações? Isso, o projeto Madre Rosa está se apresentando. Depois dessa atração, vamos ter o coral São Francisco das Chagas, com mais músicas natalinas. Vamos falar aqui com o Rubens Santos, que é o maestro do projeto Madre Rosa, e está hoje fazendo uma apresentação. A gente vê que a turma está toda realmente ensaiada, e se prepararam para este evento. Com certeza, para nós é uma grande alegria estarmos em um evento tão maravilhoso como este, na Cantata, aqui na Igreja de São Francisco. Então é uma grande alegria estar apresentando aqui com essa turma. A gente tem uma vasta experiência em todos os eventos da cidade, na nossa capital, e fora do país também. Então é sempre bom prestigiar eventos assim. Essa formação e esses músicos, eles são genuinamente bacabalenses? Com certeza, todos eles começaram o nosso projeto ainda, de criança, mas precisamente na idade de 7 a 8 anos de idade. E a gente foi lapidando, lapidando, lapidando aos poucos. E hoje está essa orquestra maravilhosa aí que vocês puderam ver. Aqui é a primeira vez, estão se apresentando? Segunda vez, segunda vez. Aplausos Aplausos Aplausos